Vem a tristeza Me entristecer Mas a lembrança Como a esperança me faz viver Se sou tão rica Com tantos sonhos Como esta casa Me pertencendo Toda impoente Me ver nascendo Todos os dias Mesmo nos dias Que vão morrendo Pois com certeza Tem sempre um dia Em nossa vida Que vai nascendo 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 Que vai nascuerdo Que vai nascendo